Hoje na história! Na primeira demonstração pública de sua lâmpada incandescente, o inventor Thomas Edison acendeu as luzes em uma rua em Melon Park, New Jersey, em um dia como hoje, mas em 1879. A companhia ferroviária da Pensilvânia disponibilizou trens especiais para Melon Park no dia do evento por conta do entusiasmo do público. Embora a primeira lâmpada incandescente tivesse sido produzida 40 anos antes, nenhum inventor havia desenvolvido um design prático até Edison. Depois de inúmeros testes, ele desenvolveu um filamento de alta resistência de carbono que queimava continuamente por horas, e um gerador elétrico sofisticado o suficiente para alimentar um grande sistema de iluminação. Em cansado inventor, Thomas Edison trabalhou até os 80 anos e adquiriu incríveis 1093 patentes em sua vida. Ele morreu em 1931, aos 84 anos de idade. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.